Quando comecei a amar-me, eu entendi que em qualquer momento da vida eu estou no lugar certo e na hora certa. Eu entendi que tudo o que acontece está correto. Desde então eu fiquei mais calma e hoje eu sei que isso se chama confiança. Quando comecei a me amar, eu entendi que dores emocionais e tristezas são apenas avisos para que eu não viva contra a minha própria verdade. Hoje eu sei que a isso dá seu nome de autenticidade. Quando comecei a amar-me, parei de ansiar por outra vida e entendi que tudo ao meu redor é um convite para o crescimento. Quando comecei a amar-me, tratei de fugir de tudo o que não é saudável para mim. De coisas, alimentos, pessoas, situações, de tudo o que me puxa para baixo, para longe de mim mesma. No início eu achei que era um egoísmo saudável, mas hoje eu sei que trata-se de amor próprio. Quando comecei a amar-me, parei de querer ter sempre a razão. Desde então eu cometo menos enganos e hoje eu sei que isso se chama humildade. Quando comecei a me amar, recusei-me a viver no passado e preocupar-me com o futuro. Hoje eu vivo o momento presente. Assim vivo todos os dias e sei que isso se chama consciência. Amém. 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 O mundo precisa de amor, chega de tanto sofrimento. Não mais o olhar comovedor das crianças por acolhimento. Um lugar de paz e harmonia. Onde tudo fosse alegria, onde o riso fosse constante, onde a vida fosse diamante. Um lugar de felicidade, de fé e de espiritualidade, que chove a prosperidade e realiza a autenticidade. Amém. 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 Amém.